o cara que salve meu clã bom demais agora rapaziada testar esse modinho aqui ó balística antecipado não tem modo para você escolher não tem ranking não tem a tem ranking mentira que já tem ranking do balística nem lançou cara eu vou jogar o ranking então bora lá antes de tudo você deixa o like se inscreve se não for inscrito ativa a sineta e se puder virar membro aí a 2 reais por mês ajuda demais obrigado a todos que já são membros tamo junto aqui há do horizonte 10 7 rodadas apetrecho seu apetrecho será exclusivamente seu selecione um que combine com seu estilo de jogo e torne-o fixa desde o início kit de granada de fragmentação fixar joga uma bolha protetora no chão ela bloqueia um interessante granada de impulso reconhecimento eu vou jogar de reconhecimento vamos ver ok pistolinha primeiro porque ninguém tem dinheiro óbvio o menu de compra deixa eu ver cadê meu dinheiro 800 eu já tenho tá não dá para comprar nada né beleza agora a gente é os que defende local a e local b cerca de e aí em cima o cara aqui ó tá e aí e aí Vamos lá. O que tem que fazer? Tem que desarmar. Ai, caralho. Ok. Vamos comprar essa aqui primeiro. Nossa, é esquisito o menu. Ai, eu comprei uma 12. Não. Que isso? Eu não entendi. Nossa, nós fomos humilhados nessa rodada aqui. Credo. Escudo. Granada. Mais escudo. Tentar errar atacante. Tentar erraram. Tentar erraram. Esfix. Foi minha internet isso? Não faz diferença andar de pistola ou de assalto, se eu ando lento do mesmo jeito. Ai, deve estar com o multiplicador de HSI mais alto então, para estar rasgando assim. Dá o fake, só dá o fake. Vamos. Jogou demais e... Vamos jogar de atacante de novo. Bora. Caralho, esqueço de botar a grana daqui toda hora. Mano, o HS dá 147. Ai, meu Deus. Vai ter que plantar. Já era. Boa. Planta aí. Nossa, eu joguei muito. Passo tá alto pra cacete. Ah, eu tava longe. E de subir. Ai, mano. Será que esses caras estão away? Entregaram a partida? Os caras entregaram, velho. Ah, ela fecha o hipfire. Para não precisar mirar, ó. Vou agressivar aqui. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Ganhamos. Viramos, né? Eu fui meio mal nessa aqui, deixa eu ver. Dá pra ver o frag? 7 barra 8. Achei os passos altos demais, mas tipo, de um jeito ruim, tipo, confuso. Deixa eu trocar a skin pra dar sorte, vai. Inclusive, meu clã, aviso extremamente importante neste mundo de canal. Dia 14 de dezembro agora, vai ter sorteio de V-Bucks, Gift Card e Code Points pra vocês se deleitarem, se acabarem aí no fim do ano. Tudo isso na impgg.com.br. Só acessa lá que tem mais detalhes, tá bom? Beijinho. De nada, tá? Isso aqui é a que já escolheram? É, né? Aí o que sobra pro Betinha é granada de impulso, né? É isso. Vamos. Pagulhar o Góis, escudo. Atordoamento. Vou jogar com uma atordoamento aqui. Ah, olha esse doente. É foda. Fiquei preocupado com o pixel da esquerda, mano. Merda, viu? Boa. Meu time tá brilhando, né? Essa skin do Batman que ria é muito louca, tá? Deixa eu testar a granada de impulso. Pericórdia. Costas? Costas? Não, não tô conseguindo jogar, hein? Boa. Boa. Oh, pega esse HS. Por isso que eu peguei o Góis e não fiz mais kill também. Sem shields. E aí E aí E aí E aí E aí Ai Merda Veio mirando certinho Vamos time Deixa eu testar esse MG aqui Que eu não joguei com ela ainda Fumacinha parece ser bem forte Vou testar ela aqui Ai Demorou muito pra fumaçar Meu Deus Onde que eu vejo a skill O frag Deveria ser no tab aqui né Porém te desarmando Ué Boa Deixa eu testar aí a atacante Com dois shields De novo Parece ser a mais equilibrada Essa atacante O recuo mais tranquilo A cadência mais alta Pô Não é possível Cara Como que Eu só vi Só tinha a cabeça dele Pra eu acertar Eu acertei Deu 39 Que loucura Irmão Não é possível Mano Eu devo estar pegando Só os pro player Na ranqueada Ai 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 Por que que eu não trombo Esse cara de frente Tá ligado Que loucura Mano Impossível É perseguição Agora a gente tem que Defender E 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 Cara aqui Tem seu potencial Isso aqui Tá É que esses modos De Tático Assim FPS Tático É muito Conhecimento De mapa Então tipo As vezes vale mais Ter o conhecimento Do mapa Do que Você tá baludo Pelo jeito É só esse mapa Vergonha Entendi É isso Pra mim deu Espero que vocês tenham gostado Do modo balístico Eu espero por mais mapas Mais armas Talvez Customização E tudo mais Será que rola Não sei Poderzinho Será que não tem um poderzinho Aí Uma seige Pra levantar a parede Pra levantar a parede Não é não Firme meu clã Tamo junto Eu vou Até a próxima Tô Tô E Tô 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 Matou? Vamos, caralho. Vamos.